O 17 de novembro é o Timonial do Fado. Só uma coisa, eu não vou cantar. Fiquem descansados. Obre para os meus amigos, que é o Fado. Fábia. Olá Pilar. Ajudas-me. A forma mais fácil de tu explicares aos teus amigos o que é o Fado, eu acho que é a seguinte. O Fado fala da vida, fala das nossas emoções. Quando tu gostas de um menino na escola, quando tu estás triste com um amigo teu, quando te acontece alguma coisa menos boa durante o dia ou muito boa. Portanto, o Fado fala da vida, fala do cotidiano das pessoas. Já percebi. É tocado por um instrumento que só existe no nosso país, que é a guitarra portuguesa. Portanto, eu acho que assim, eu acho que eles vão entender e vão se calhar ficar curiosos por saber disso. Fala de sentimentos. Obrigado Fábia. Um beijinho da Pilar. Beijinho Pilar, tudo bom?